Mas é gol na memória, Palmeiras e Cruzeiro, 10 gols e 2 jogaços da década de 90. Brasileirão de 90, o Verdão recebeu a Raposa no Pacaembu e saiu na frente. Depois do rebote na trave, Jorginho passou pra Careca marcar. 1 a 0 Palmeiras. O Cruzeiro empatou ainda no primeiro tempo com Eduardo desviando meio sem querer. 1 a 1 no placar. Volta para o Palmeiras, o goleiro Paulo Sérgio deu rebote e Careca aproveitou. 2 a 1 Palmeiras. No segundo tempo, o Cruzeiro empatou novamente com Ramon em chute cruzado. 2 a 2. Herasmo caiu na área e o juiz marcou o pênalti para o Verdão. Careca cobrou e marcou o terceiro dele fechando o placar. Final, Palmeiras 3, Cruzeiro 2. Este é Miller. Ótimo lançamento. Olha o gol do Cruzeiro. É do Cruzeiro, Marcelo Ramos. Que bola do Miller. Marcelo ficou cara a cara com o Veloso. Veloso sai do gol, ficou no meio do caminho. Miller evitou a saída da bola. Olha o gol. Em uma bobeada da defesa do Palmeiras. Miller mais uma vez. Servindo Marcelo Ramos. Júnior no cruzamento. Almir! Gol! Almir! 1 para o Palmeiras. 2 para o Cruzeiro. Olha o Palmeiras no contra-ataque. Paulo Nunes vai ficar cara a cara. O contra-ataque é muito perigoso. Paulo Nunes! O Palmeiras empata o jogo aqui em São Paulo. Paulo Nunes! 2 para o Palmeiras. 2 para o Cruzeiro. Rogério fazendo Ozeias! Cruzamento rápido do Rogério Ozeias. Desviou de cabeça. Miller na tabela. Já na grande área. Vem o Cruzeiro. Fábio Júnior! O artilheiro marca os 43 do segundo tempo. Fábio Júnior! 3 para o Cruzeiro. 2 para o Palmeiras.